Já vimos neste jornal que a CGTP realiza em Lisboa uma manifestação cujo lema é a defesa dos salários, carreiras, suplementos e 35 horas de trabalho para todos. Aí junto à Basílica da Estrela, Maria Miguel Cabo, bom dia. Os manifestantes já estão prontos para seguir até à presidência do Conselho de Ministros? Já estão prontos e são muitos, entre mil a mil e quinhentos, diz a polícia, números oficiais da polícia que aqui se encontra. Ora, vamos tentar perceber com o João Correia, Presidente do CETAL, do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, as principais razões desta jornada de luta. Muito bom dia. O que está aqui em causa? Bom dia. O que está aqui em causa é a resolução de problemas dos trabalhadores, particularmente da Administração Local. Há um conjunto de matérias que têm a ver com a recuperação de salários, direitos. outros, outras não têm incidência orçamental, mas correspondem à retirada de direitos nos últimos quatro anos, sendo que nós estamos aqui também a exigir que haja uma resposta à melhoria das condições de vida de todos os trabalhadores, na medida em que é absolutamente intolerável a chantagem que se está a fazer sobre este governo no sentido de privatizar serviços públicos, no sentido de obrigar a corte nas despesas públicas, no sentido de retardar o progresso do país e, portanto, nós achamos que não é possível continuar a fazer-se uma chantagem externa sobre o governo português porque temos condições para melhorar a vida dos trabalhadores em Portugal. Além da precariedade, dessa estagnação e do congelamento dos salários, a ADSE é também um dos focos aqui em causa. Sim, a ADSE é uma das várias propostas que temos para entregar ao Sr. Secretário de Estado. Temos um documento com um conjunto de propostas concretas. A ADSE, neste momento, está a ser alvo de um ataque que, na prática, visa banalizar um serviço que é importante para os trabalhadores e, já agora, que são os trabalhadores os únicos que suportam o sistema, uma vez que não há nenhuma entidade pública a compartilhar para a ADSE. Portanto, os trabalhadores são os únicos que contribuem e beneficiam da ADSE e, naturalmente, não pode ser a Assembleia da República ou o Governo a decidir o futuro da ADSE, que é dos trabalhadores. Muito obrigada. Ficam então as explicações de João Correia, que é Presidente do SAL, José Correia. Lembro que a manifestação vai seguir agora com o sentido à presidência do Conselho de Ministros, Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP. Ainda não chegou, vai marcar presença também nesta jornada de luta. Deve estar por minutos a sua chegada aqui junto à Basílica para depois arrancar a manifestação com sentido à presidência, como disse. E, portanto, vamos acompanhar na próxima hora toda esta jornada com o apoio não só da CGTP, mas também promovida aqui pelo CETAL e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa. Amanhã é Dia Internacional dos Museus. O Museu Nacional de Arte Antiga vai inaugurar a exposição.